Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente, totalmente, válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos test que eu coloquei, totalmente válido, pode ir. Fala, rapaziada, estamos aqui hoje, mais um dia com vocês, eu e o Xaropinho, mano, salve aí, Xaropinho. Então, rapaziada, eu e o Xaropinho, hoje, iremos testar caixinhas novas para você, vai ser um combo, uma caixa nova, e ainda aquela saga de depositando 50 dolinho, simulando, que nós depositamos 50 dolinho, com o código POMBO, foi um 20% de bônus, 20% não, 40% de bônus, ó, já pensando pequeno aqui, é 40, rapaziada, 40, 40% de bônus. Então, nós vamos gastar 70 dolinho aqui, ver quanto que nós conseguimos nessa caixinha nova, lembrando, vocês vão ter 10 dias para aproveitar essa caixa, não é não, Xaropinho? Exatamente. Xaropinho, vamos ver. Poxa, eu achei que era de adesivo. Não, 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 mas não é não, ó, surpresa, vamos ver o que nós... Que bonita aí, essa cara, a salve, qual é a mais cara, você que gosta dela? Ixi Maria, o que acha aqui, meu amigo, ó, eu vou fazer quase um... Essa aqui, né, essa daqui, essa aí também, essa daqui parece uma boca de um jacaré, né? É bonita, mas é caro também. Vamos embora, vamos embora, Xaropinho, essa M4 eu acho que ainda tem que fazer uma petição para deixar ela do Brasil, tipo, uma bandeira do Brasil em algum lugar. Será que é o adesivo da bandeira do Brasil? Pegar ela e colocar. Quantas gachinhas, Xaropinho? Bota aí 10, aí, vamos começar com 10. Então, calma, 10, 10, 10. Já vai vir aquela lá que você falou, a M4. Eita, ela passou. Ela passou. Ela passou. Essa P90 não é feia não. Opa, ó, brilhou duas. Xixi, brilhou, mas não pagou não. É, vamos lá, vamos lá, o número da sorte seu, Xaropinho, 3, bora. 3 caixinhas. Vai vir embaixo no meio. Aí, ó, falei. Xixi Maria. É, quase. Um bônus paga, diga. Vai, Xaropinho, suas vezes. Quantas caixas? Quero duas, humilde, humilde. Duas, humilde, humilde, rápida, lenta. Um dolinho, quero lenta. Um dolinho vai virar 3. Um dolinho. Um dolinho igual Xaropinho quando conheci ele. Falava igual uma criança de 5 anos. O bicho com a voz mais... Agora ele virou 3, você viu? Virou sim. É, sim, tá? Virou 3. É. O bichinho com a voz mais fina que tu. Chegava no meu pinho e falava... esse xaropeiro engraçado bota 3, número da sorte 3, 3, 3, 3 xarope, de onde você tirou que o 3 era seu número da sorte? é porque somo 3 mais 4, dá 7 não, se der essa explicação é o que eu te falei agora é minha vez, não é? vamos ver no meio, no meio na meiuca bota 3 de novo então depois dessa 3 aí depois da sua vez que ela vem eita como é que é? agora vou jogar 4 que 3 mais 4 é 7 seu número da sorte, vamos ver pode trocar seu número da sorte aí meu amigo tá faltando 1 tá faltando o que? 3 mais 3 mais 1 agora é 1 pode botar 1 aí já conta dele já conta dele já conta que ele faz rapazer nossa a K passou a K passou a K passou batida essa caixa essa caixa vai dar 57 eu acho que vai dar 48 não sei quem aceita 48 cravada aonde? bota 3 de novo 3 de novo 3 de novo 3 de novo cê o co o o o o o o o o segredo é aqui ó tem aqui e sem dúvida agora vai 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 embora e aí vem agora bota 5 rápido rápido aí vem no meio maravilha mas é uma maravilhinha quanta? bota 4, 4, 3 não dá sorte mais não você desistiu do seu número da sorte cara precisava ter a 7 né? exatamente diga bota 2 2 cachorra 2 cachorra 2 cachorra mais 5 depois da sua bota 5 aí vai se raiver o número vindo depois da minha coloca 4? sim agora tem 5 agora vem a fuma tava errada postei mas 4 é 7 mas não é o 7 verdadeinho entendi então é 5 agora vai aham no mínimo 5 Dolph no mínimo aqui vai dar 5 Dolph exatamente tem um mundo é não é esse o mundo mas tem um que possa ser que tenha dado certo entendeu? bora meu deus meu deus o senhor me ajuda por favor é 2 rápido agora vem na direita ainda olha a menina ué 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 o velho como receba obrigado meu Deus e passou e passou e foi embora e aí agora uma volta uma lenta quase parando a linha agora leite museu nossa foi para o museu ela quer que maneira essa e eu acho que só deixa a P90 aí P90 opa 12 vinha e aí ó fala dela aí ó eu quero mais quatro então você com a caixa agora já era mas agora eita carro tá tudo aqui ó inferno vale um dolinho 2.44 é pagou a caixa aqui fala dela agora e aí vai 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 passando tudo 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 qual 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 volta três e a sorte e nem você acredita mais nisso agora é agora ela finaliza na direita não é isso que que nada ele vai somente no meu caro ele está olhando e caçando lugar para ir ele viu que era tarde demais não tinha para onde mais ir xerapinho você é uma comédia opa pegou uma W ali ou para uma algo 1.7 é pagou 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 fala dela conta cinco aí 5... 4... Rápido, Lens? Rápida. Vamos lá, que pichão da P3. Vamos lá, mais rápido. É, mas tem ainda... 4. 4, Lens. 2 tiros, 3. 2 tiros aqui. 2 não, né? 1 tiro aqui. Olha lá. Olha o ganho da hora. 1 aí. 1 aqui. Vamos lá. O que é o que? Dá quanto? 57. Eu falei 48, né? Aham, cravada. 48. Acabem o que deu caixa pra pegar, tá? 51. 51. 51. É, fi. Respeita, fi. Aí, ó. Se tivesse, rapaziada, ó. A experiência que nós vamos falar no começo do vídeo, que é depositar 50 dolinho com código POMBO e ganhar os seus 40% de bônus. Você fica com 70 dolinho. Você vai conseguir abrir 127 caixas. E nessas 127 caixas, no nosso caso, nós conseguimos 51 dolinho. Basta mais 52. Então, profite. É isso aí, rapaziada. Não se esqueça. Se for fazer qualquer depósito, use o código POMBO para ganhar seus 40% de bônus. Dá um tchau pra rapaziada. Falou. Falou, rapaziada. É nóis. Ah, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.